Oh doce de leite, oh doce de leite, oh doce de leite, oh doce de leite, oh putzão reza, vai, vai, canta comigo, ah, não sei, nem nem me arris Mas essa parada no trânsito de Curitiba, que vontade de rascar, caralho, meu deus E eu tô fazendo xixi, xixi na casa Olha a passinha ali, olha a passinha ali Oh, xixi na casa Tô fazendo nas calças, tô fazendo nas calças O cocôzinho também, cocôzinho também E tu olha o trânsito, tá bom lascado, tá bom parado Nossa, que vontade de chorar, meu Eu vou até desmaiar de fome Esse daí foi prega do meu pai que mandou a gente sair um dia antes Sai um dia antes Tem que sair uma semana antes dessa forma aqui, gente Não tem nem um dia, uma semana